Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como em uma mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites cora e ted.com. Caso você tenha interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bom, ouvintes, o tópico hoje é produtividade. Realmente, algo que todos queremos ser mais, mas, ironicamente, quem mais tenta normalmente é quem menos consegue. Ah, sim, isso é uma realidade. É igual aquela coisa de não querer procrastinar, né? Quanto mais você pensa em como não procrastinar, só não pensar em não procrastinar, você já está procrastinando. Já cagou tudo, né? Então, hoje vamos falar de algumas dicas, macetes, técnicas pessoais que já testamos, desenvolvemos, aplicamos aqui ao fazer o VB, que achamos que podem ser úteis a vocês, ouvintes. E se não forem úteis de forma prática, vai ser útil para fazer você passar o seu tempo produtivamente, que é nos escutando. Sim. Maior dica de produtividade, continue escutando o VB. Mas, então, vamos lá. Primeiro, eu queria dividir só o escopo da discussão. Acho que tem aquela produtividade mais corporativa. Sim, né? Achei que o Pedro falou mais produtivo. Não, eu ia falar profissional. É, profissional, mas corporativo. Como você faz produtivo no trabalho, tem como ser mais produtivo na sua vida pessoal. Que implica até em como se tornar melhor em algum hobby, em algum esporte que você faz. Também precisa de técnicas para evoluir. Então, vamos começar pelo corporativo, que é uma experiência que todos aqui temos. Alguns em maior extensão do que outros, né, Willian? Mas vamos lá. Quais são algumas coisas que você leu aí, que você tem experiência, que você acha que é legal da gente discutir? Só lembrando, ouvintes, antes de começar aqui, ó. Ser produtivo não significa ser ocupado. É. Esse é o colega de trabalho aí, que fica digitando o dia inteiro, certeza que está só no ASFD lá. Esse negócio é mais atrapalha do que... É, ser ocupado. Na verdade, até a eficiência não significa necessariamente ser produtivo, porque se eu faço um parafuso em 10 segundos em vez de 1 minuto, eu sou mais eficiente. Mas se eu faço só um parafuso no dia inteiro, eu não fui necessariamente mais produtivo, porque eu só fiz um parafuso. Produtividade depende de quantas coisas você faz e não necessariamente do quão rápido, apesar de estarem diretamente correlacionados. É, porque, tipo, já pulando um pouco no pessoal, quando eu trabalhava na loja de games, tinha um cara que trabalhava comigo que ele queria fazer tudo ao mesmo tempo. Era aquele cara que, tipo, ele se achava, sabe, produtivo, porque ele fazia tudo ao mesmo tempo. Mas, cara, no final do dia, uma que ele estava acabado, né, chegava no final do dia e o cara já estava estressado, e outra que nunca conseguia terminar tudo de verdade. Então, tipo, acho que é meio esse negócio de que uma pessoa produtiva e alguém consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, eu acho meio balela e meio, sei lá, prejudicial para a própria pessoa, às vezes. Tanto no trabalho quanto no estresse, essas coisas, assim. Você está dizendo que multitasking é um mito? Ah, não, não sou mesmo. Você não acredita, né? Legal você fazer mais de uma coisa e tal, mas... Eu vou aproveitar essa brecha... Dá uma ordem, sei lá, especificar o que é mais importante para você dar as prioridades para algumas coisas, eu acho melhor do que você tentar abraçar tudo de uma vez. O básico, né? Então... E eu só quero comentar que esse negócio de multitasking realmente é um mito. Até ouvintes que estão interessados em mais mitos, não deixam de conferir o Veja Bem Mitos. Tem estudos com ressonância magnética que mostram que o cérebro não consegue focar em várias tarefas ao mesmo tempo. É, ao menos que seja uma... Ao menos que seja automático, é. Ao menos que você está, tipo, dirigindo, escutando música, ou conversando. Tudo que não é automático, que você já não pensa para fazer, o cérebro tem que concentrar. E você pode pensar que está fazendo multitasking ao ligar, escrever um relatório e ler. Mas a verdade é que você está focando 30%, você poderia estar focando, porque o cérebro está... Tipo, ele foca 10 segundos naquilo e já passa para 5 segundos em outra coisa. Não digeriu o negócio, hein? É mais um mosaico do que um batido, digamos. E as pessoas cometem muito esse erro de pensar que estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, quando estão fazendo várias coisas em tempos curtos, de forma rápida e... Normalmente, de forma não tão... Com não tanta qualidade, assim. É muito melhor um cara que está focado só em escrever um relatório, do que o cara que está resolvendo os problemas do escritório inteiro de uma vez só. Porque ele está provavelmente criando problemas aí, que vai ter erro no relatório, vai xingar o cliente porque vai estar mais estressado. Enfim, não acreditem em multitasking, principalmente casais aí que tem a mulher que se gaba de poder fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ela só pode trair muitas vezes ao mesmo tempo. O resto... Meu Deus! Ficaria em dúvida. E o disco para homens também, viu? Foi só exemplo. Intergressões. É, porém que existe aquela piadinha que fala que homem não consegue focar em mais de uma coisa, né? Sim, é, se fosse homem... Mas aí você, Pedro, a sua experiência tem alguma coisa bem intuitiva que você... Ah, cara, eu notei. E isso também eu notei, cara, que o meu desempenho tem... A fase que eu tinha o melhor desempenho que eu participava mais de um projeto seria aquele negócio onde eu estava com uma estabilidade emocional, para se dizer. Eu notei isso bastante. O pessoal tende a fazer, separar realmente os dois campos, né? Do profissional quanto do privado. Sim. Eu acho que justamente a partir do privado que você melhora o profissional. Se eu venho nessa fase de estabilidade emocional, você está naquela fase boa em casa, você acorda mais disposto para trabalhar. E como é que eu posso dizer? Você consegue filtrar, não é filtrar, é se dedicar melhor às coisas, entendeu? Por exemplo, é aquela história. O cara, o cara, sei lá, faz mil e uma maravilhas no trabalho, só que em casa não consegue, sei lá, colocar a ordem em casa. Então, acho que esse negócio de produtividade... Acredito eu primeiro que ter que trabalhar seria no campo privado. Principalmente no interpessoal, aquela coisa mais, sabe? Você diz que produtividade é uma função da motivação da pessoa. Ah, sim. Essa coisa da automotivação tem um exemplo, acho que bem legal, que é o do cara que vai receber aquela convidada em casa e a casa está desorganizada. E ela diz, estou indo. Nossa senhora, dois minutos, filho. Eu não sei você, mas eu já tive essa experiência de limpar um quarto que fazia três meses que eu não limpava e em um minuto foi como se uma faxineira tivesse passado o dia lá. Nem a minha mãe fazia isso na época. Sabe aquele desenho do Tass? Ah, sempre um... Nossa, já rodando no quarto. O guarda-roupa. O guarda-roupa. Uma pessoa bem motivada, nem só limpa a casa, né? Quando o parceiro ou a parceira está sozinha em casa também e fala, meus pais saíram, alguma coisa do tipo. Nossa senhora. Não tem como eu ir, mas meus pais não estão aqui, o cara vai até... Pode estar no topo do Everest. Vai de patinete até lá, né? É, né, transporta. E é legal você mencionar isso porque, como vocês bem sabem, tem uma pesquisa que o Google fez por dois anos, dedicaram milhões de dólares em pesquisadores para analisar o que faziam times mais eficientes, se era questão de estrutura, ter aquele gerente com certas qualificações, o pessoal do time que se misturava bem com o introvertido, extrovertido... A gente falou disso no episódio, né? Não sei se a gente chegou a falar. Mas enfim... Mas a gente usou esse arquivo pra... A gente usou, a gente leu esse arquivo. Tá aqui, saibam disso. E a conclusão deles era que quem está no time, como time estruturado, não importa, pra nada. O que realmente importa é o quão os membros daquele time se sentem bem em trabalhar naquele time. E não só em termos de o impacto que o trabalho dele tem, que o trabalho deles tem, significado, etc. Mas principalmente o quão confortável eles se sentem em falar com os companheiros de maneira não filtrada. E não filtrada não é que em ser politicamente correto. No sentido de saberem que eles podem falar idiotices, mas não vão ser julgados por isso. E podem falhar e vão ter o apoio e o feedback construtivo dos seus companheiros e não aquela exclusão. Tipo, ah, ô burro! A score, hein? A score, mano! Os times que você consegue falar de igual pra igual, qualquer membro, pode ser o chefe, o líder do time, pode ser o que está fazendo só a planilha ali. Desde que todos se sintam confortáveis em fazer aquilo que estão fazendo, conseguem falar de maneira, digamos, como se estiverem entre amigos, eles vão ser mais produtivos. E isso leva pra outra questão que é a do TED Talk, bem legal, obviamente, como sempre, link nas referências, de um francês que também passou, acho que 10 anos, 15 da carreira dele, pesquisando produtividade em ambientes corporativos, que diz que existem duas maneiras que as empresas normalmente adotam pra ganhar mais produtividade. Acho que uma é o que eles chamam de hard way, ou... O caminho difícil. É, o caminho difícil, que é aquela coisa de botar mais estrutura, botar mais... aquele gerente do middleman. É, coisa mais burocrática, né? É, é. Um exemplo que ele dá lá, por exemplo, é na corrida de passar o bastão, sabe? Errado. Ele diz que você corre e passa o bastão. Falou que se fosse uma empresa, provavelmente ia botar um cara só pra pegar o bastão e passar pra outra pessoa. Sempre que tem um problema em duas partes, bota uma terceira parte pra tentar agilizar, mas a verdade é que se pensar, até em banco tem o chamado front office e back office, né? E chuta o que que desistiu depois, um pouco tempo depois? No middle office. No middle office. O telefone sem fio pra dar merda aí, ó. É, então, né? Aquela solução da empresa, sempre bota mais um, bota mais planilha, bota mais filtro, bota mais... Sempre mais, mais, mais. E aí fica aquela bola de neve que tem tanto detalhe, tanta burocracia, que ele até chegou na conclusão que eu achei, assim, surpreendente, mas não chocante. Que é que com tantos filtros, catracas e etc, nas empresas que ele pesquisou, que era da Fortune 500, entre 40 e 70% do tempo dos funcionários não era dedicado a atividades que agregavam valor. Tipo, não era a fazer o prego, a vender o prego, era simplesmente catalogar o prego ou fazer um relatório pro chefe que o prego tinha assim a feita. Tipo, não agrega, não cria nada. E isso era, cara, você tem 40, 70%, você imagina 70%? Você passa o dia inteiro lá e você trabalha por duas horas, realmente. E que, na verdade, agora que eu tô mencionando isso, a minha experiência nos múltiplos nacionais também foram bem nessa... Eu passava pelo menos metade do dia só lendo o e-mail e mandando informação pra pessoas. Eu também trabalhei com administrativo, realmente é isso, porque quando chegava no momento era só levanta isso, levanta aquilo. É difícil ver onde tá o valor, né? É, tipo, é porque dá aquela impressão que você tá fazendo, sei lá, se tirar você ali e já colocar outra pessoa, tipo, foda-se, entendeu? Não, sim, que você é substituível é fato, e isso sim. Mas eu digo que você não tem aquela... o motivacional, não sei se é motivacional a palavra certa. É que você não se sente, eu acho, motivado, né? Não, mas aí a gente tá ensinando um escopo diferente. Que aí você tá falando do significado do seu trabalho, né? E aqui eu tô falando só das catracas que fazem com que você tem que enviar mais relatório do que conversar com o cliente ou fazer o produto. Aqui eu acho que tá correlacionado no sentido, quanto menos você faz, mais insignificante você sente que aquilo tudo é. Mas pras empresas que querem gerar, é uma contradição enorme, porque a empresa quer gerar e 70% dos seus funcionários, 70% do tempo dos seus funcionários é feito gerando relatório que só o gerente que nem agrega muito valor vai ler. E daí vai ler, e não vai ler. Talvez vai ler, né? Talvez vai ler. Passa o olho assim, tá, beleza. Gerentes até, né? Coordenadores, gerentes têm... Já são um outro assunto inteiramente, né? Porque, assim, assim, você tem que ser de um líder, né? Daquele supervisor que fiscaliza, etc. Mas o quanto valores realmente agregam, é bem, bem debatível. E, bom, só pra concluir, a minha experiência comprova... Tá respaldada por essa pesquisa dele. E eu acho que muitos dos nossos ouvintes que trabalham em empresas assim também vão se sentir vindicados. Então, recomendem esse podcast para os seus chefes. Ou não, né? Ou não? Vai saber. Seu chefe foi meio esperto, aí sim. É, meio esperto. Então, eles não mandam pra ninguém. Quanto menos catracas, mais eficiente. Essa catraca pode ser até o próprio chefe, né? Você fala, ó, você é inútil, cara. Sem você aqui, todo mundo trabalharia melhor. Essas catracas precisam ser demolidas. Ah, não. A catracia tem que ser livre, entendeu? Não, ele é bem engraçado, bem engraçado. Então, tem uma dica que eu achei bastante legal. Foi uma que chama aqui, seja parte dos 20%. De acordo com eles, dizem que se você... Pra tirar por dia 90 minutos, que seria 20% de 8 horas de trabalho, pra você te dedicar às tarefas mais importantes ou, tipo, a algum projeto seu. Porque, de acordo com eles, as pessoas que tendem a adotar esse tipo de comportamento têm um desempenho melhor do que o restante. Parece que estimula, né? Aquela coisa de estimular, eu acho, né? Isso daí é um negócio que o Google adota faz anos já. Talvez eles foram pioneiros nisso, eu acho. Que é, eles dão as sextas-feiras livres pros funcionários fazerem o que acharem mais importante no escopo pessoal. Porque você sempre tem que fazer o que é mais importante no trabalho e deixar você demitir. Mas essa coisa de ter tempo livre é uma pegada dessas novas startups. As ideias, tipo, o Google Glass, o Google Maps, até o carro autônomo, acho que todos vieram desses... Lá são, eu não sei se era... Acho que é 10%, não sei se é 20. Não, é 20, é 20 mesmo. 20% que no Google, na verdade, eles falam que é 120. Tem que cumprir 100% do que já tem que fazer e botar mais 20. Pelo menos essas 20 é seu, né? Seu, assim, né? Seu. É, sai só daquela jaula, né? Sim, sim. Acho que tem a ver com o significado. Mas só complementando, eu estava falando do TED Talk lá, que eu falei do caminho difícil, o Hard Way, ele também fala do Soft Way, o caminho suave. É, Soft e suave. O caminho de boa. O caminho de boa. O caminho pra praia. É, que... Bom, se o Hard é estruturas da empresa, o software é coisa motivacional, é aquela coisa de vamos tentar fazer todos amigos pra que eles se ajudem. E isso ele diz que é, em parte, mito. E aqui é um elemento, veja bem, que a gente está falando aqui da pesquisa do Google, que ele tem que se sentir confortável, mas sentir confortável é diferente de realmente ser miguxos. É, porque você vai se sentir desconfortável, você vai ficar pro chinês. Exatamente. É relaxar, não postar no saco, não. A conclusão dele é que esses esforços dos RHs da vida aí, em fazer com que seja todo pai de uma família, pode acabar com aquela mãe que faz tudo e o filho vagabundo. Exato. Então, ele fala que software não funciona como... Não funciona, assim como o hardware não funciona como as pessoas esperam. Sim. Porque gera comodidade, gera conivência com algumas coisas, que ele fala, ah, o cara é tão meio amigo que eu não vou ferrar ele e eu relatar isso aqui de errado, né? É. Pode ser bem perigoso. Eu já passei muito por isso aí. É, então. Então, o que ele conclui é, mais estruturas, ferra. É contraprodutivo. E amiguinho demais também é contraprodutivo. A solução dele, que também chega perto do que o Gugu descobriu lá, é que você tem que fomentar a colaboração. E do espectro, do escopo profissional. Você consegue enxergar o problema junto e consegue principalmente resolvê-lo juntos. Porque até uma parte da... A culpa da empresa de botar caras do meio assim é porque... Pensando um pouco na minha experiência, quando eu tinha um problema com o jurídico, eu não conseguia falar diretamente com o jurídico, ligar para o advogado da empresa e falar, yo! Então, a parada é o quê? Não, eu tinha que passar por um sistema que abriu chamado, que mandava para alguém, que mandava para ele. Chamado, eu não aguento chamar. Já abriu chamado? Você fala com a empresa inteira. É, ou aquela coisa, você vê aquele problema gigante, em vez de falar lá com o gerentão mesmo, que pode mudar, você tem que falar primeiro coordenador, que vai falar com o gerente. Quando você fala chamada... Agora, imagina se você sentisse confortável o suficiente para falar diretamente com o gerente. ou se você não precisasse abrir chamar e só ligasse para o cara do júri e falasse, e aí, que artigo da Constituição eu posso falar? Você está aqui para sair do problema. Imagina o quanto, o quão mais eficiente seria o dia das pessoas. Obviamente, não dá para se iludir pensando que todos iam conseguir fazer isso da mesma maneira, porque... É claro. Pensava todo mundo ligando para o advogado. Eu ia até falar... Vai falar em loucura, vai ter conta de dar mais advogados. É, porque a minha mulher quer se te forciar, cara. Dá uma dica aí, né? Só dá uma boa aí, cara. Mas é mais no sentido que, quando você fomenta a facilidade de contribuição, quando o cara lá do Head Porters, do QG do banco, consegue ligar para o gerente banco de caixa, nas agências da vida, e falar, cara, é isso que tem que fazer, em pouco tempo você resolve o problema. Comunicação direta, colaborativa, colaborativa. Manda um e-mail. Sem nem nunca. Ai, meu Deus, eu odeio o diabo ouvir isso. E, óbvio, eu acho que isso daqui soa muito intuitivo. Só que, assim, sempre que você escuta algo que é verdade, soa intuitivo, porque, tipo, retrativamente, obviamente faz sentido, né? Mas... É que o problema não dá para você chegar na empresa e já botar o bagulho para fora e falar, vai, ó, gente, vamos adotar isso aqui, entendeu? Não, é, mas tem que lembrar que aqui são pesquisas de anos e anos de empresas, assim, é evidência, não é aquela eu sinto e todo mundo sente isso, mas aqui é realmente a consolidação disso. Mas está provado agora. E um exemplo legal que ele dá de como fazer isso de maneira mais produtiva é da Lego. O CEO da Lego tem uma política de... Imagina todo mundo da Lego montando coisa lá dentro da mesa do cara de Lego. A Lego, acredite ou não, é uma das melhores empresas do mundo para se trabalhar. Caralho. Os funcionários têm o maior índice de satisfação. Também? É, porque lá, às vezes... Bom, primeiro... É tudo de Lego na empresa, dentro da empresa, o prédio é de Lego. A decoração interna é bem legal, cara. Recomendo vocês verem uma foto. Talvez eu vou tentar achar uma resposta nas referências. Mas, além do escopo do trabalho ser uma brincadeira profissional, digamos, a atitude do CEO lá é bem diferenciada também, porque lá ele pune pela falha em ajudar ou pedir ajuda, e não pelas falhas em si. Então, pensem nisso, de novo, só para consolidar. Ele pune por sua falha em pedir ajuda ou ajudar o seu colega de trabalho. Ah, eu já ouvi essa. Então, não é... Se eu falar, eu fiz esse projeto e não ando errado, a primeira coisa que eu vou perguntar é você pedir ajuda. Se eu falar, não, tchau, amigo. Ou se eu falar, você tentou pedir ajuda e alguém recusou a ajuda, alguém que se negou a dar aquela ajuda. Aí eu ficava naquela, falei, agora. Dei dura a pessoa, não deu dura a pessoa. Nossa, imagina a treta, o RH da... Então... Aí só falhou porque a Jennifer ali, né? É, então, é, exato. Eu acho que numa empresa como a Lego não vai ser essa coisa de programa da tarde no SPQ. É, aí você chega lá no RH da... Casos de família. Chega lá no RH da Lego, né? Todo gritando com o outro. Mas o que é legal é que realmente isso é uma maneira válida de fomentar a colaboração. Porque nas empresas que eu trabalhei, quando você colaborava, era assim, você economizava tempo, evitava abrir chamada, etc., mas não tinha aquele reconhecimento formal. Ou aquele foco em realmente... Era só o tapinha aqui, ó. É, pô, cara, vocês viram o problema rápido, né? Parabéns, não tinha. Com quem você falou? Vamos tentar fazer mais disso. Talvez com outras pessoas. É o famoso, ó. Valeu, cara, vai lá, lá. Vocês aí, ouvintes, que vão ter uma posição que podem mudar alguma coisa, ter uma startup, sei lá. O cara do Lego é uma boa referência. Mete o logo. É. Não, mas agora uma coisa que eu acho que ajuda... Ajuda não, né? É até clichê falar isso, né? Pra você ser uma pessoa produtiva. Mas eu acho que é onde, talvez, a maioria das pessoas talvez falem. Eu sei que eu falho nisso. Que é o foco. Ter foco. Toma remédio pra... Contra o déficit da tensão. É, falar, viu? Porque... Todo mundo tem isso agora. Aí eu tenho déficit. Todo mundo tem tudo hoje. Não tem nada, vagabundo. Para de graça. As doenças que nem existiam 20 anos atrás, né? Agora todo mundo na Terra tem. Eu vi que, tipo... Tinha uma análise quando um professor, acho que americano, não sei se não que ele é, que ele falou que, tipo, do... 100% do seu dia de trabalho, só 20% você realmente faz alguma coisa importante. É, foi o que eu falei aqui de 70%, né? Então, é. Eu não lembro disso. O resto, tipo, são coisas que não são tão importantes assim. Não tem tanta importância. Banais. São banais. E ele fala que as pessoas, tipo, de certa forma, é bom isso, porque esses 20% talvez seja a consequência da pessoa estar focando, focando no principal, nos maiores problemas. Porque aí depois ele pode... É. Ficar mais de boa o resto do dia. Ah, pra mim, eu acho que... Eu não sei se o meu é foco, eu acho que o meu é mais estabilidade. O resto do dia é que eles ficam de boa o dia inteiro. Não tem nem uns 20%. Não, pode ser o contrário também. Eu, por exemplo, na faculdade, quer dizer, não só eu, acho que todos os universitários vão se lembrar que... É, eu que não fiquei muito tempo, lembro disso. Aquele projeto que é daqui a um mês, ninguém começa na semana que ela é dada. No dia depois que o professor fala, né? É, tem experimentos bem consolidados disso já, que você pode falar, daqui a seis meses tem que entregar. Chuta quando você vai começar a fazer. Os mais, assim, controlados, você começa a fazer um mês antes. E os menos... Nossa, dois dias. Que dois, filho. Algumas horas. Quantas vezes, filho, na época de faculdade eu chegava na classe e eu falava, então amanhã, vocês sabem que amanhã tem apresentação, né? Não sei o quê. Vocês trouxeram trabalho referente aos autores? Autor, autor. Falando de faculdade, eu já virava. Você falou o que está acontecendo. Deixa eu perguntar pra vocês. Quantos dias antes da gravação você começa a fazer pesquisa para os tópicos? Dois, um. Aí, aí. Três. Quando é o mais, é realmente eu começo a ler. Ah, não. O mais é quando é mais pro bebê. Mais ou menos. Vamos fingir que acreditamos. Mas eu vou te falar uma coisa. Não, não. Mas calma aí. É um, dois, mas tipo, eu leio naquele dia. Depois eu leio de novo. Deixa o salvo ali. Mas eu acho que... Igual, vocês estão falando de foco, mas não sei se o meu agora é o problema. Eu acho que o meu é estabilidade. Porque uma hora eu estou em uma fase boa. Estabilidade mental. Mental e emocional. Você trocou o escopo do episódio aqui para saúde mental. É, tem que ser. Mas é sério. Eu realmente percebi. Porque de vez em quando eu estou aqui, numa linha. Eu estou seguindo a linha aqui normal, seguindo o reto. Estou subindo. Alguma coisa acontece já. Entendeu? Você se atinge fácil. Se tiver algum ouvinte psicólogo escutando, por favor. Analise. Não, eu estou falando sério. Não, é sério. Digo tipo assim que isso, né? Tipo, acaba atrapalhando um pouco. Quando você está cagando? Você consegue pensar em uma coisa só durante todo o tempo que você está cagando? Pior que não, cara. Aí, ó. Conte-nos mais sobre os seus programas. Deve ter atenção. Ah, não. Também. Esse daí tem, acho que para a atenção, é outro episódio. Mas é estruturas que podem te ajudar a manter o foco no momento certo, etc. Um taser na perna. Você começa a viajar demais. Um negócio de mim que até, quando eu lembrei, acho que a gente, você, o César, referenciou isso já em um episódio. Aquele negócio do estado flow. É isso, né? É o flow, sim. Tudo está alinhado. Mas esse daí volta para o automotivação. Você sente que está fazendo o negócio certo no lugar certo. É. Não há nada que te pare. Deixa eu ver. Só para fechar essa parte de... Tem um aqui que posso falar? Uma dica que eu vi antes de terminar? Está escrito aqui. Complain. Reclamar. De acordo com você reclamar do jeito certo sobre uma ideia, você pode criar, tipo assim, um terreno para discussão. É feedback construtivo isso. É. Seria... Em vez de falar, isso aqui está uma merda, eu falo, isso aqui pode ser melhor se a gente fizer isso. Está uma tremenda... Uma bosta isso aqui, cara. É simples. É simples. É. Quer ser produtivo com um problema? Pense na solução em vez de só chorar. É simples. Simples assim. A gente está falando bastante de... né? Produtividade, como ser produtivo, não sei o quê. Mas qual é que você acha que você é, tipo, um dos maiores inimigos da produtividade? É. Somente hoje em dia. Eu. É. Para mim... Eu. Cara, redes sociais. Ah, tudo legal. Celular ali na mão do lado toda hora. Tem empresa que, tipo, de boa com isso. Tem empresa que não. E agora? Onde fica isso? Um funcionário, por exemplo, celular, esse tipo de coisa. Você acha que... Eu reclamava bastante disso, esse negócio de, ah, não posso me chamar de celular, não sei o quê, não sei o quê. Mas, tipo, agora, né, fazendo bico, trabalho em casa. Sim, sim. Mano. Não, cara, a minha experiência... Eu já trabalhei em empresas que não tinham, bloqueavam acesso, e outras que eram liberadas. Eu vou dizer. Você tem que saber quando... Assim, depende da empresa. Se você tem uma empresa, digamos, high level, você não tem por que bloquear. Sim. Você precisa bloquear quando você trabalha num call center, por exemplo, e você trabalha com adolescentes, assim. Sim, sim. E aí, obviamente, o incentivo é maior de deixar de fazer do que fazer as coisas. É verdade. quando você é avaliado pela qualidade do seu trabalho, tem aquela cultura meritocrática, pra que você vai passar o dia inteiro no Facebook, sendo que você pode realmente produzir coisas de valor que vão te avançar na carreira? É, exato. Então, é tudo questão do ambiente, né? Sem falar que, pra mim, é um sinal de confiança da empresa em você também. Se a empresa tá bloqueando o seu acesso, eles não confiam em você pra fazer a melhor decisão pra eles. Então, é aquela coisa, ó, a gente sabe melhor que você... Tipo, eles te censuram. Sim. A empresa que te censura, assim, vai de ouvinte, vai de quem trabalha lá, mas eu não me senti confortável nesse tipo de ambiente. Porque se eu tô lá, é porque eu me propus a fazer algo de valor. E se eles têm que bloquear coisas pra eu fazer isso, é porque eles não confiam no que eu tô dizendo. Obviamente, eu sou um de muitos. Por isso que eu falei depende da empresa. Se tiver aquele, digamos, mais chão de fábrica, não... É, até porque... Não é difícil ter essa mentalidade. Até porque se você estiver trabalhando a parte operacional também, né? Então, eu acho que depende muito... É, o cara que tá lá só pra ganhar o salário e entrar no Facebook, assim, que chegar a hora do almoço. É. Mas, assim, hoje em dia isso também não vale de nada porque ninguém bloqueia o celular de ninguém. É, então, exato. O celular é o nosso computador. Hoje, então, assim, rá-rá pra empresa que gastou dinheiro com programadores pra bloquear o negócio. Parabéns. Mas, então... Outro inimigo que você tem que fazer isso em mente. Cara, a primeira coisa que me vem é isso, é só porque é algo que te vê o mesmo espaço. Não, mas... Não é a rede social, não é a internet geral. Às vezes, eu tô pesquisando... Tem um trabalho em casa e eu, sei lá, eu preciso achar uma imagem, achar algum dado, alguma coisa, beleza. Eu entro ali. Aí falava, não, eu entro ali no Facebook. Aí você acaba vendo umas matérias de outra coisa que não tem nada a ver e você começa a ler o negócio. Então, quem é liguei aquele meme, vem de volta. Começa no YouTube ver uma videoaula, termina vendo uma galinha de calça. Normal, normal. Mas aí tem, assim, eu não acho que é necessariamente negativo porque... Você gosta de uma galinha de calça? É engraçado a galinha de calça. Tem um cachorro de calça. Ah, mas uma galinha... É, galinha foi engraçado. Mas uma coisa talvez um pouco contra-intuitiva que acontece é que as melhores ideias vêm quando você não está pensando necessariamente para a solução para um problema, senão que fazendo algo totalmente diferente. O cara na cama, a mulher na cama com o cara, né? O casal lá se pega, opa, veio uma ideia boa aqui. Vamos parar aqui, deixa o caderninho do lado. Todos os casais estão aí, deixa o caderninho do lado da cama porque, ó... Pode ser, para depois. Mas tem... O que não falta são histórias de como pessoas saíram para caminhar ou estavam, sei lá, escutando música, etc. E, de repente, Eureka, né? Aquele momento Eureka. Eu duvido que alguém ficou olhando para uma planilha de Excel e teve um momento Eureka sobre aquela planilha de Excel. Eu tive um momento onde eu ia largar tudo e se eu morreria embora. Essa coisa de desviar não é necessariamente ruim desde que você cumpra o seu objetivo. E aqui é o gancho que eu queria para falar daquele livro que eu já mencionei aqui do Getting Things Done. Que eu lembro do... Foi que episódio que eu falei? Foi do livros, né? Recomendações de livros. Isso. Que a principal dica era não confiar na sua mente para armazenar as coisas, externalizar tudo em listas, etc. E eu lembro daquele episódio que eu disse que futuramente eu poderia dizer em mais detalhes algumas outras dicas. E, enfim, chegou o momento que é além de criar as listas, priorizar essas listas. Tem umas listas, tipo, o que eu tenho que fazer hoje, o que eu gostaria de fazer um dia, e etc. Porque quando você... É, sim. É coisa de priorização. Todo mundo tem aquela to-do list do dia. Mas a pegada dele é não só ter um to-do list, mas ter um to-do list com deadline, com prazo, assim, fixo, e ter ela exposta constantemente. Que é uma coisa que ele diz, não adianta nada você botar, vou escrever um livro na lista lá e... Você, tipo, tirou da sua mente, botou na lista, ok. Mas vai ficar na lista forever. Então, o negócio é, se você realmente quer fazer alguma coisa, coloca reminder no celular para te lembrar de cumprir aquilo na velocidade que você quer. Tipo, eu quero escrever um livro até o fim da semana, bota lá um relógio despertador automático para cada duas horas aparecer lá na sua tela. Escrever, escrever, escrever. Ah, eu já fiz isso. Porque, assim, uma coisa que as escolas... Uma coisa que as escolas fazem muito bem, e o trabalho também, é dar prazo. Porque, assim, todos sabemos que podemos autodidaticamente aprender uma matéria ou fazer um projeto. Sim. Só que o que diferencia... Por que a gente não faz tanto isso? A gente é livre. Não, não é? Porque quem está cobrando? Ninguém. Quando somos nós mesmos que estamos dando o prazo, é aquela coisa... É porque a gente dá o prazo, mas passa a mão na cabeça. Sabe o que é isso? É resolução de começo de ano. É. É, eu vou emagrecer o ano que vem, vou comprar aquele carro, sei lá, vou fazer aquela viagem. Agora, faz de conta que você está numa escola ou numa empresa. Fala, ó, se não cumprir até essa data, cara, vai ter consequência. Vai rodar. É. E aí? Nossa, aí o negócio... O chicote aqui, ó. Não é nem só a consequência que você pode, com o tempo, meio que aceitar aquela consequência. Se virar meio que masoquista, assim, falar... É foda-se. Mas é aquela coisa de incomodar. Se você tem aquele negócio na sua cabeça, todo dia, periodicamente, brilhando no celular, vibrando, você vai falar, quer saber? Eu vou fazer só pra não ter que pensar mais nisso. Ah, o cara... Comigo não, Sérgio, eu desliguei. Tá tomando com essa merda, aparecendo toda... Ó o fraco, ó o fraco. Sai daqui. Mas tem que imaginar como um professor, o chefe chato, que vai ficar cobrando, porque, como você mesmo sabe, William, quando tem alguém cobrando, o negócio sai. Ah. O negócio sai. chato, mas sai. É... Vocês estão escutando esse bebê aqui, ouvintes? É porque alguém foi chato e tá aqui gravando hoje. Então, sejam chatos com vocês mesmos, que o negócio que vocês querem fazer realmente vai acontecer, vai sair do papel. É simples. É simple as that, como ele escreve no livro. E outra, assim, macete bem de leve que eu achei interessante também é de se algo toma menos de dois minutos pra fazer, como responder o e-mail, etc. Faz na hora. Faz na hora. Esse daí eu também, esse daí eu ouvi lá no trabalho. A lei dos dois minutos. Esse daí eu ouvi. Também, sou intuitivo, mas faz uma puta diferença. Faz. Vai levar menos de dois minutos? Então, já termina. Eu comecei a fazer mais isso. A notar isso. Porque o cara fala, faz essa mudança na imagem aqui. Era de uma coisinha rápida. Fala, vou acabar de ver esse episódio, eu faço. Aí, ia acumulando as mudanças que tinha que fazer, quando acabou o negócio, falei, puta merda. Evite a bola de neve, né? Esse daí do e-mail é legal porque eu lembro de uma experiência que eu tive no outro trabalho meu anterior que eu estava recentemente. Eu lembro que eu enrolei pra responder. Não, depois eu faço. Aí foi passando, foi passando, foi passando. Aí eu lembro, passou uma semana que eu não tinha posicionado ainda respondido. Eu lembro que virou, tipo, um away por causa do negócio, né? Porque eu trabalhava com logística. Todo mundo que já trabalhou sabe que aquele e-mail que... Que você não responde é o que dá merda. E da mesma forma aquele e-mail que nunca responderam é aquele que você mais precisava de resposta. Aí, ó. Esse daí é... Essa regra dos dois minutos e... Esse sistema de botar em lista de forma prioritária que te incomoda periodicamente ao longo do dia, na minha experiência, me fez 90% mais eficiente. E se vocês... Vou deixar... Na verdade, eu vou ser bonzinho com os leitores, com os ouvintes. Eu vou deixar até um... uma planilha pré-feita que eu tinha no trabalho lá dessa lista prioritária. Que já tem uns macros, já, etc. Vou botar lá. Quem quiser baixar à vontade. Quem não quiser também... Não sei. Garanto que... Tem outras formas de ser produtivo. Talvez não tanto quanto a gente, mas, enfim. E falando em produtividade, eu tô vendo aqui pelo tempo de gravação que... Não vai dar pra gente falar nesse episódio sobre a produtividade pessoal em termos de hobbies. Aquela coisa de como se tornar melhor em projetos pessoais. Ah, por que não? O tempo tem aí? Tem 30 e poucos minutos. Ah! Não, não. Esse não é o VB+, não é o VB+. Tem exceções, mas acho que a gente consegue agregar mais conteúdo no episódio dedicado só a isso. A gente pode fazer um só editado na hobbies. Então, hoje a gente vai chamar esse episódio de o quê? Produtividade profissional. É, produtividade... Produtividade no trabalho. É, perfeito. E o próximo episódio vai se chamar talentos. Talento, natureza versus... Talento versus treinamento. Algo nessas linhas aí. É, é. Então é isso aí, gente. Acho que deu pra... Você quer indicar algumas coisas que a gente usa que ajudaram a gente a ficar mais produtivo? Cara, é esse livro e esses métodos aí, essa planilha. É, procurar. É, da minha parte. Eu falo, mesmo igual a gente usa aqui no VB muitos aplicativos que a gente carrega o Zan. Ah, sim, sim, sim. Boa, boa, boa. Só ir no Google, Fih. Põe até aplicativo pra tudo hoje. Se você quiser um pra marcar a hora pra você cagar, deve ter, então... Chama relógio, despertador. É. Não, é, ferramentas. Depende da necessidade de cada um, mas o que ajuda bastante a gente aqui é o William. Quais são? Cara, o Keeper. O Keep, Google Keep. O Keeper do... O do Evernote pra contar umas coisas. o que ele usa? Pocket, Pocket é o meu Pocket? Sim, Pocket. Salva links. Você pode salvar links. Pem que agora o Face faz isso também. Mas, pô, deixa eu ver o que mais a gente usa bastante. E o Slack. Slack, Slack a gente usa muito. Slack, pra quem não conhece, é... Bom, o que seria o Slack? Não tem como resumir o Slack. Ah, é um negócio muito louco. É, é o... É tipo um MSN que dá pra você mandar arquivo. É, então, você manda arquivo. É um chat, mas dá pra você criar grupos e filtrar coisas e usar coisas automativas. O mais legal do Slack acho que são são os robôs. Que você coloca agendar reunião nove da manhã amanhã ele manda um reminder pra todo mundo. Ele organiza as coisas automaticamente. Então, a inteligência artificial do programa é espetacular. E é grátis. É grátis. É bom. Sempre bom. Ele te dá, acho que, cinco gigas grátis de armazenamento pra arquivos, etc. Então, é mais um... uma coisa da nuvem que você pode usar. Sim. Além do próprio driver, gente, sempre o... O Google Drive. Isso aí. Abraçem o Google. Abraçem o Google. Vai no Google, que lá tem tudo. Isso aí. Exemplo de produtividade. E até a última recomendação que eu quero fazer é o do livro Como o Google Funciona. Que lá eles descrevem essa regra dos 20% e como que eles estruturam objetivos pra motivar as pessoas, etc. É uma boa leitura. Vocês podem encontrar no site dos nossos protocionadores. Lembrei aqui, ó. Deu a motivação. Você termina essa dosta e eu te dou um pouco. Isso é uma boa maneira de negociação. Ah, é verdade. Falou de negociação, aí. Nossa senhora. O Pedro é a marreta dele. Isso aí. Vai ser mais produtivo e negocio melhor também. Confira o episódio lá no futuro ou no passado. Se a gente lançou. Não sabemos onde estamos. Então é isso aí, gente. Isso aí. Espero que vocês tenham aprendido algo que vocês possam usar pra ser mais produtivos. E se não, whatever. Vocês não trabalham pra gente. Azar no teu. Azar no teu. Mas, e esse é um grande masso, vocês podem ser mais produtivos ao comentarem, mandarem mensagens, etc. Se não, vão levar um soco. Perder a marreta dele, cuidado. ou vão parar de escutar o bebê. Simples. Ah, experimenta parar. Vai acabar. Vou caçar um por um, filho. Borde de casa perguntar por que parou. É isso aí. Compartilhem lá com a gente seus macetes de produtividade, algumas ferramentas também. E usem nossas plataformas. Facebook, pra quem não lembra, nosso número no WhatsApp é dezenove nove oito nove zero oito um dois três oito. Repetindo, dezenove nove oito nove zero oito um dois três oito. Twitter, nosso site. E o nosso canal no YouTube. E o nosso canal no YouTube, é verdade. Não esqueça do nosso canal no YouTube, hein, gente. Todos vendo lá. Confiram lá, se inscrevam lá. Se você estiver no tempo, a gente não sabe quantos vídeos tem lá. Tem vídeo lá. Tem vídeo lá. A gente tá indo, cara. Não são tão produtivos, quantos episódios aqui, mas... Sim, sim, sim. Em breve. Até mais, faz o link, né? Então, até a próxima, gente. Fala, galera. Falou.